Acho que sim, o trabalho que eu vinha fazendo está surtindo efeito agora, eu fiz um bom treino hoje, era o que eu esperava e agora estou pronto para participar hoje. Mas a minha preparação toda foi visando praticamente voltar nesse tempo, agora a coincidência foi que está sendo no jogo contra o Ceará, um jogo importante para a gente e é onde a gente precisa também estar se firmando dentro do Campeonato Cearense e nada melhor do que um clássico para a gente se firmar. Como você falou e eu acredito nisso também, o momento hoje é diferente do que foi até pelo último jogo da semifinal do Campeonato Cearense. A gente tem que estar sempre motivado, precisamos de pelo menos mais seis pontos, é o que a gente acredita para estar classificado e os dois próximos jogos são os dois clássicos, então seria muito importante independente do momento que a gente possa fazer. A gente tem que estar aqui no jogo da semifinal do Campeonato Cearense.